Música Boa noite, público maravilhoso LGBT do Ceará De Fortaleza Eu sou Scarlett Johara e estou aqui apresentando o prêmio Elegância G Que é uma iniciativa e criação minha para o ano de 2011 E aí, essas são as indicadas, adoro Queria mandar uma pergunta para a minha amiga Laila Chá Laila, uma bicha para ser elegante, tem que ser bonita? Responda nessa polêmica Respondendo a mais um Pergunte a Laila Chá Hoje eu vou responder a pergunta da nossa amiga Scarlett Johara Que falando nela a gente já fala de elegância E a pergunta tem tudo a ver com isso Amiga, elegância nada tem a ver com beleza Elegância tem a ver com postura, se vestir bem, se portar bem E ser assim uma diva, nem que seja assim no meio da rua É, tem que ser elegante em todo canto Mas com beleza, nada tem a ver Scarlett, boa sorte no seu concurso do Elegância G Fica com Deus, até a próxima Tchau Bom dia, boa tarde ou boa noite Para você que está aí acessando o www.fonec.com.br Ou vendo no Youtube nosso programa Salabado E hoje a gente vai inscrição a pessoa que é pequenininha, mas é super notável Eu estou falando de alguém que hoje, inclusive, fez Carla e Miranda que é a pequena notável, a nossa pequena notável Camille Lente Camille Lente É bem chegada da Europa, daqui a pouquinho conta tudo para a gente O que acontece, vamos lá E agora fala para a gente o que Camille Lente É, o nome dela é Camille Lente, o nome dela é Camille Lente, o nome dela é Camille Lente Eu soube o nome do companheiro, o nome é Alenquer E a gente fala praticamente Alenquer, Alenquer Lente é Alenquer Alenquer Lente é Alenquer, Alenquer é Alenquer Diga para mim, se o Davi e a Camille trabalham juntos, eu sempre falo que souber com os artistas Se eles trabalham juntos, eles mandam a conta juntos Ou se a Camille paga mais conta do que o Davi, ou o Davi paga mais conta do que a academia É, mano, é bem dividido, né A Camille hoje em dia, ela é autodestrutável E o Davi nos senta na casa toda Hoje a gente está morando, a gente não pode deixar de começar É, hoje a gente vai apresentar aqui no bíblio, a gente vai Quando a gente está sendo apresentada pela nossa dívida Se a Camille Lente, eu quero saber se você começa a uma Dica livre, ou seja, a loucura Possivelmente, pronto Depois que a gente vê que ela vai estar aqui, se você está seguindo Vocês podem caçar a Camille Lente ou as vidas Ela vem também, eu estou tendo essa cara aí A gente quer me dar uma coisa Eu vou dizer que você faz o show, você sempre busca fazer um show Você busca fazer um show, você busca fazer um show Você vai fora, né E você sabe, você não faz um show, você pensa o mesmo As pessoas têm preocupação com os detalhes dos ruinhos Os detalhes dos paus Os detalhes dos movimentos, das mãos, cair de boca Me digam qual é a sua ligação com o diário e uma interpretação Eu acho que você está sendo muito profunda Vou contar que você vai lá e o balé me assustou muito As demais detalhes quando eu quero Eu procuro sempre no show fazer algo que toque para todo o público Eu gosto de dar emoção à plateia, né? Como você e como muitas agências que me disseram E é que o seu grupo é para pegar a Camille Lente O que eu acho que vai pegar a Camille Lente Me digam porque você é apaixonado por ela Não tem as segundas, né? As pessoas que marcam e de pouca gente vai tatuá-la O que eu acho que a gente vai fazer um show show Há um ano que está atrás Um grande amigo meu, Marquinhos Cadeceros E que... De as leisões de show para mim, tá? Um show que falasse sobre Gapiranda É... Que eu teria Gapiranda e que a gente venderia esse show para Tiago E... É um plano que a gente está vendo Que eu acho que é apósito agora É onde a gente está aí que não tem citado E... Quando eu cheguei na Suíça Eu comecei a procurar um show que quiserem fazer E se esse número da Daniela vai se aproximar Ela faz o que o senhor dela Tem a manchação Mas a Daniela vai passando com ela E aí o que está até aqui em dois minutos Ah, que legal Olha só A gente falou agora há pouco Da Camille Bailarina Da Camille formada Ela está formada em Balegra Que está com o meu cartão do Novo Sul Que está sendo convidada a vir jantar Convidada também a enfeitar Mas a manchação para que a gente gostou E ficou com o molet Ficou com o molet Estou com o molet Então cobradinho a deseja E... Eu tive uma oportunidade de estar no companhia de tanto, que me deu um ponto, que me deu uma bagagem maravilhosa e me deu a oportunidade de poder colaborar e poder colaborar no mundo e de colaborar para eu fazer o que eu não amo. É diferente para o meu consoles. Eu não posso me monografar para o seu trabalho. Não posso dizer, não passou. Como bailarino, eu sou um professor em Coreoca, eu prefiro as bases como bailarino. Hoje, para a gente dar um pouquinho de todos os países, o Brasil não é tão grande, e a experiência do PT também em outros países. Quais são os países que mais precisam despertar, precionar a atenção para todos os países que estejam aqui? Eu viajo para fora desde 2002, por isso eu ocupo quase todo, eu participo de festivais de dança, mas a turista realmente é um país que me encanta, porque eu conquistei a turista. Eu mudei muito a concepção que eles tinham um brasileiro, claro, na cidade do Lá, porque eles tinham um brasileiro que só trabalhava, que queria trabalhar e não cansava de trabalhar. Eu trabalho na 16 horas, 14, 16 horas por dia, montando um roloíno para ir para a turista. Os brasileiros tinham um brasileiro que conheciam, mas eles não conheciam. Os brasileiros vivam, mas eles não conheciam, mas não conheciam. Então eles queriam um papo caim e falam que essa é a sua oficina. Eu tava com a Brasileira, mas ela usava pra Brasileira. E a gente chama aquela coisa que eu disse que é verdade, que é a real. Sabe muito o que eu disse pra mim. Esse ano, o Gabi não levou a família. Vai pra cá, gente, vai pra casa. Cheguei lá, tinha tal, jogava e comprando. Tinha um bilhão da escola e aí teve um número de hospital e o paralelo que eu disse que a gente tem a mãe. Que foi o meu emprego. Eu acho que eu acho que acabei batendo lá também. Foi um dos anos de festa. Porque até a gente tem dor. Então eu não estava querendo dançar. Por conta da minha recuperação. Sim. Mas a gente, então, desse tempo que tem, você ficou preocupada com relaxar, e não tem mais o que eu quero falar. É um bonito, né? Porque eu me preocupou pelo fato do compromisso de que a pessoa estava incitindo. E aí foi uma fatalidade. Graças a Deus, nunca senti dor. Tô, meu cara, quebrei. Até nunca, não sei o que é erro. Tanto quando o médico viu, que a pessoa tinha quebrado a causa do meu joelho, eu não sei. Não, vou parar a minha carreira. E aí, quando eles fizeram minha profissão, foi a preocupação deles de, não, vamos operar porque ele é bailarina, e precisa de uma recuperação melhor. Só que nesse acidente, eu quebrei, mas não perdi a movimentação, de pressionar a vegetação, e não interessar em uma operação, para as pessoas que passaram. Mas você tem a importância de algum retorno ao seu viagem, ao seu trabalho que não seja um palco? É uma notícia que é verdadeira. É uma notícia que a gente, que a gente tem que fazer, né? Também está na quarta-feira, dia 22, dia 22, quarta-feira, próximo, 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 quarta-feira, dia 22, também tem que fazer, quarta-feira, 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 dia 24, no curso da imagem da cidade, que é uma questão feira. E aí, eu acho que a gente fala, do Paráis, eu tenho que irmos lá, no interior do Ceará, pra fazer um, we a cinto, pra fazer um, Também, com isso, do Paráis, do Paráis, tem que apresentar, ou um discutir, ou fazer um pouco, ou envio trabalhar com isso, para a gente, quando a gente viaja. Então, passe um pouquinho pra gente, através do recado, e podemos fazer um comentário? O que você roubou nesse ponto de julgar? O que você pode passar na cultura positiva e importância de vocês? É, eu dou um conselho. Na verdade, eu não procuro maldar a cultura, eu procuro conhecer, mas eu procuro doar a minha cultura para eles. Foi isso que eu procurei fazer a polícia e acabei conquistando eles. Quando eu cheguei, me abraçando, chorando, pedindo para eu não voltar. O que você tem que ficar? Apenas a renda não dá para mim. Então, eu desejo a todos os internados que acompanham muito tempo. Então, se você tiver oportunidade, a casa, vão, porque vale a pena conhecer a nossa cultura. E me ligar com os pais, que eu fiquei lá, quando eu tinha saudades. Então, a gente estava lá, eu ia ver o mural, nem brinque, vendo, nem nada da saudade. Obrigada. Eu estou pegando o mural, eu estou pegando o mural. Eu estou pegando o mural, eu estou pegando o mural, eu estou pegando o mural. Pronto. Então, se você quiser navegar para a família Lenger também, por suas escutas são pereiras, não deixa o resultado do mural porque é muito. Então, vai dar pra alguém de contato, então tem que parar. Deve ter que ter contato com os irmãos e os irmãos. Eu não entendo mais. Meu amor foi rabiado, eu acho, de família Lenger. Então, eu tenho que estar bem alegre. Então, eu tenho que estar bem alegre. Então, o autor de estar bem alegre é do seu irmão, que ele tem que me ver, eu não estar bem, não estar bem, não estar bem Lenger. O LENKER é o que é o LENKER de antigamente, porque minha companhia é cantora, tem que encontrar alguma gravadora, então a gente pratica o discurso lá, que eu ia ler, a gente também dá LENKER, eu mudei a escrita para LENKER, mas o IP eu continuo mesmo, dado que é o LENKER, a lógica, daí a gente precisa falar rapidinho, mas a gente precisa falar com uma palavra, porque é que você me diga o que é que você me diga, a janela, o que você tem que fazer assim, que é chato, como eu disse na hora, a palavra é assim, a falar aí, é essencial, o capital, o amor, o capital, o fraternal, o amor de amigos, como você é minha amiga, como os meninos todos, né, são meus amigos, com todos os meus amiguinhos, com a casa dos pais, com o amor, é muito bem feliz. Tchau, tchau. Respondendo a mais um Pergunte, a Laila está hoje, vou responder a pergunta, não, está louco, quanto a gente vai e não te vou encontrar, bastante para a primeira vez, para a primeira vez. Não pecam! Tome-me 20,000! Anigato! E eu pergunto! Estamos après uns... O que é isso? O que é isso? O que é isso?